Chegando aqui no lago, onde a gente já tinha feito um reconhecimento da área, mas que infelizmente nós não podíamos fazer nada, e a cena é bem triste. A cena aqui é uma catástrofe, a vaca enfiou dentro da lua, os jacarés morreram todos, o jacaré morto para todo lado, olha aqui, olha que cena mais cruel de se ver. morto, bezerro atolado ali junto com a vaca, junto com o jacaré. Olha que cena mais esquisita aqui, o bezerrinho novo junto com um bando de jacaré dentro da lama. Olha aqui, olha o jeito que está isso aqui. Agora nós vamos correr um risco aqui, opa, vamos correr um risco aqui para tentar tirar esse bezerro de perto desse jacaré, que tem jacaré aqui que está 3, 4 metros de comprimento aqui, um bocado já morreu. Pessoal, vamos tentar tirar o bezerro, segura aqui para mim. Eu vou tentar arrancar aqui o bezerro, agora, perto do jacaré, olha o tamanho da cabeça desse jacaré lá. Mas eu vou tentar tirar o bezerro de perto mesmo aqui. Calma aí o jacaré. Cuida disso de mim. Olha para esse jacaré, vai vir em mim a cabeça dele lá. É a cabeça dele lá. Vamos colocar um pau aqui, olha, para proteger. Olha, 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 olha. Não, faz direito, faz direito, pode meter. Para cá não... Meu Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, ao menos o bezerro, ao menos o bezerro está salvo. Olha isso, gente. Olha isso, gente. Olha o tamanho desse jacaré aqui enterrado aqui. Olha lá. Olha o tamanho do outro, vai saindo aí, olha. Jacaré aqui não tem mais opção. A lama que tem estão disputando aí dentro, olha. São só as feras que sobraram aí, olha. Olha o tanto aqui dentro, meu Deus. Eu já fiz o salvamento de tartaruga, pirosca, todo tipo de peixe. Agora, de jacaré desse tamanho aqui, é difícil de fazer um salvamento. E por esse motivo, estão morrendo todos aí, olha. Olha aí, tamanho do jacaré, tudo morto. E aquela vaca lá, provavelmente, se a gente não conseguir arrancar ela agora, ela morre também ali, porque não tem água, não tem pasta, não tem nada. Olha o tamanho do jacaré morto, gente. Olha o tamanho dos dentes dele. Morreu por causa do calor, não tem mais água. Muito triste. Daqui no rio é bem longe, olha o tamanho desse jacaré morto aqui, olha. Muito grande, olha. Morreu com a boca aberta aí de sede. Tristeza total. Agora vamos arrancar aí uma vaca aí agora. O bezerro já foi, agora vamos tentar arrancar essa vaca daqui. Bora. Pra cá, tranchiando ela. Vem. Puxa. Tu agarra na cabeça da vaca. Pega na chique. Vai. Vai puxar. Vai. Bora. Vai. 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 Continua. Para não. Vai não. Vai. Vai. Vai.